E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Meu Deusinho, meu amigo E toda vez que você sai, meu mundo se distrai E fica picô, depois vai Toda vez que você sai, meu mundo se distrai E fica picô, depois vai, vai, vai Depois vai, vai, vai Depois vai, vai, vai Depois vai, vai, vai Tranquilo, tranquilo E assim seja bem, meu amigo É meu amigo, meu amigo E toda vez que você sai, meu mundo se distrai E fica picô, depois vai Toda vez que você sai, meu mundo se distrai E fica picô, depois vai, vai, vai E foi, vai, vai, vai E foi, vai, vai E foi, vai, vai, vai Cavaleiro